É verdade. Bom, eu espero que você de casa já tenha almoçado, porque o que vamos mostrar agora não vai agradar as pessoas que têm estômago muito sensível. Você já almoçou, Jassu? Eu acabei de comer uma barra de cereal. É, falei? O fitness é a barrinha de cereal. Ah, é. Não, mas vamos moçar daqui a pouco. É. Mas é o seguinte, durante uma viagem à Amazônia, o filho da atriz Dani Suzuki, o Kawai, de 9 anos, teve uma experiência inusitada. Ele comeu sabe o quê? Ah! Fala, Cecília, o que é isso? Como é que foi isso? A atriz passou a virada do ano lá na Amazônia. E daí ela encorajou o filho a comer um tal do bicho do corpo. Mais que mãezona, né? Que é uma larva de tesouro. Apreciada pelos moradores locais. Vocês querem ver? Ah, será? Já avisei, o Jassu já avisou. Se tem estômago fraco, muda o canal. Dá algum tipo de nojo? Dá. Três tipos de nojo. Então põe, põe pra gente, velho. Dá três tipos de nojo. Seu pai vai ficar? Kawai, que bonito. Bota um jovem no papo pra tirar uma foto. Pera aí. Tô com a fome que eu tô? Ai, não. Eu comi a folha ali. Nossa, ele vai comer? Vai. Olha aqui, Kawai. Faz uma dedicação aí pra alguém. Passa. Óbvio, não é bem, rapaz. Você tem um gostinho de queijo. Você fala de que que é? Essa é proteína pura. Ah. Mastiga. Mastiga, mastiga. Pui, deve ter uma textura. Tem gosto de coco. Mas só você vai ver que o bicho tá vivo. Vai comer bicho vivo. Você vai ver com o século lá mais alto. Ah. Caraca, toca aí, ó. Ah, isso aqui é guia mini mesmo. Esse não é guri Nutella, né? Eita. Agora, uma coisa eu pergunto pra vocês. Ele repetiu? Por que não? Porque é o seguinte, gente. Todo mundo fala, ah, é bom. Mas então repete-se, é bom. Ele depois que comeu, ele fez. Ah, como se fosse gostoso, pelo amor de Deus. Olha, falou que tem gosto de coco. Mas é que, na verdade, é estranho você comer uma larva, né, gente? Mas eu vou dizer um negócio pra você. Tem coisa na vida que você não precisa fazer. É. E tem coisa na vida que você não precisa fazer duas vezes. É. Faz uma só. Eu não faria nenhuma. Agora você, meu amigo, minha amiga, que tá na academia, pra que comprar já a Suicicilia Whey Protein, essas coisaradas? Compre a larva. Compre a larva, você vai ficar forte por causa da proteína. Atenção pra ela passando na minha frente de novo. Ah, não, não passei. Ela tá desfilando pelo nosso estúdio.